Salve, salve moçada! Vamos para mais um vídeo Começando aqui A pescaria hoje Hoje eu estou com Uns parceiros de peso Gordinho O Marlon que está magro, mas o espírito dele Continua sendo de gordo E o outro gordinho Hoje a gente vai Explorar esse Lago na beira da vicinal aqui E vamos ver se a gente Encontra alguns peixes Então, bora lá Hoje a vez é aí Música 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 entrou primeiro é o primeiro do dia moçada olha que paca lindo vem cá garoto peixe bom, peixe bonito que brigador viu oi não estou ouvindo não olha aqui o garoto esse é piranha e esse aqui é tucunaré açu paca vou tirar o anzal dele olha aí mais uma vez está magro mas brigou vai lá garoto tchau primeiro do dia coisa linda é e e e e e e Rapaz, vem cá. Vem cá, o que que é você? O que que é isso? Eu tô com o narezinho, velho. Tem mais lá, ó. Tem mais? Nossa Senhora! Meu Deus do céu, velho. É muito peixe esse lugar. É muito peixe. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. É muito peixe. É muito peixe. Rapaz do céu. Nossa Senhora! Vem cá, gordinho. Vem cá, que tem muito peixe aqui, velho. Olha esse paca. Era um cardume muito grande. Não sei se agora, com barulho, se eles vão embora. Mas é muito peixe, velho. Ai, caramba. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que foram embora. Mas era um cardume muito grande de peixe, velho. Era um cardume muito grande. Rapaz do céu, velho. Bateu, hein? Aqui. Primeiro arremesso, ó. Saiu logo um... um popoca. Vai embora, velho. Mano, era muito peixe que tinha aqui, velho. De longe, eu vi que chega e tava fazendo onda. Tinha? Eles tão só... Ali, ó. A queda d'água ali, onde é ali, ó. Eles só ficam só nessa água nova, esperando os peixinhos. Onde ele correr? Onde ele correr? Nossa senhora, velho. Que duble, pai. Olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. Olha esse duble, hein, pai. Nossa senhora. Vem cá, bruto. Nossa senhora, mano. Vem cá, bruto. Vem cá, bruto. Nossa senhora, mano. Vem cá, bruto. Vem cá, bruto. Ele tava nadando junto, gordinho? Claro, ele tava... Nossa, velho. Esse aí é grande, ó. O gordinho pegou um, falou pra eu arremessar. E aqui, ó. Que... Nave! Olha só. Rapaz, você é pretão, né, velho? Caramba, velho. Que duble. Bora ajeitar pra tirar uma foto. Pular dentro d'água. E aí, galera, pegar peixe é bom demais, né, não? Mas pegar um dublê de Tucunaré Açu no rasinho, quase no visual, é bom demais. Ó, se liga na diferença dos dois peixes, ó. Foi pego praticamente no mesmo lugar. Tava de casal os dois. E olha como um é bem escuro e o outro tá bem claro. Então, assim, as pessoas muitas vezes se preocupam com padrão de cor. Mas peixe não tem isso, não. A mesma espécie pode ter várias cores. E estão todos na mesma água. Água limpa. E vamos pra soltura aqui agora. Ó. Tiramos a foto, mas se preocupamos de deixar eles dentro da água o tempo todo. Nave, hein? Já? Já. Na hora que eles quiserem ir, vamos soltar junto. Tava junto? Ó lá. Coisa linda, ó. Foram embora junto. Um carro que ele tá assim, ó. Pode entrar junto. Pra refeitar. Tchau! É melhor eu visto que se surdo, Marlon. Tchau! É melhor eu visto que pra ser surdo, Marlon. foi igual o meu foi igual o ataque aquela hora gordinho até vontade é o gordinho é guia mesmo o gordinho tem que colocar isso que eu sei em senso o peixe bom hein vem cá doidinho é um paquinho é um paquinho eu quero aquele grandão que escapou do Marlos eu só vou tirar esse toconaré aqui foi embora vou soltar esse toconaré olha mais um a traíra é tá parecendo que seja uma traíra olha aí se não é é uma traíra tá é isso que levanta tudo olha a traírona aí ó deixa eu ver tamo cheio de parasita vai embora entrou mais um pequenininho aqui a traíra a traíra não resiste vem cá garota soltar direto e foi embora e foi embora olha olha não quis de novo olha aqui ó veio até aqui perto sem vergonha olha 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 é grande esse peixe peixe bom peixe bom olha carreira que esse peixe tá dando véi e aí e onde ele já tá lá ó e aí a nossa que nave velho olha 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 o tamanho desse peixe moçada olha o tamanho desse peixe olha 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 isso que coisa linda velho olha essa máquina nessa água limpa vem cá hein vem aqui e aí e aí e aí isca para levantar peixe grande calma 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 só quero tirar uma foto só uma foto ah garoto peixão hein e aí Matias ó tá aqui ó tá aqui ó isca boa peixão ó vai me furar vamos para o barraco tirar uma foto não não aí moçada mais uma máquina mais um peixão ó pego na nossa isca que máquina hein que peixe vara 17 libras depois a crank da Lumes eu tava com o óculos polarizado eu arremessei arremessei eu vi que o peixe veio atrás da isca ele bateu e veio acompanhando depois eu joguei mais ou menos para o rumo que ele voltou tá aqui ó ó que máquina troféuzão troféuzão agora vamos fazer a soltura dele deixa eu soltar aqui o alicate o alicate o alicate aqui ó e mais uma vez ó que peixe velho que peixe vamos soltar ele bem aqui no rasinho pra ele ficar descansando e voltar pra pra vida que coisa linda hein moçada bora continuar a nossa pescaria o dia hoje tá espetacular já é o segundo peixe que a gente pega desse porte deixa aí tranquilamente acima dos 60 quem sabe até perto dos 70 cm bora continuar bora com a gente moçada se eu puder dar uma sugestão pra vocês é quem gosta muito de pescar que pesca com muita frequência o óculos polarizado ele faz toda a diferença na pescaria se eu não tivesse usando óculos polarizado apesar da água ser muito limpa provavelmente eu não teria visto que o peixe veio até próximo caiaque não teria visto o rumo que o peixe tomou teria arremessado mais ou menos no mesmo lugar que eu tinha arremessado antes e talvez não tivesse pego peixe eu uso os óculos da express polarizados óculos de extrema qualidade muito bom mesmo ajuda muito corta muito o reflexo da água e galera vale a pena vale a pena investir e comprar um óculos de qualidade que tenha lente polarizada faz toda a diferença vamos ficar por aqui hoje foi um dia diferente muito peixe graças a Deus e é isso aí semana que vem a gente volta obrigado por quem acompanhou o vídeo e até a próxima tchau